Leandro daí para Andrade, Andrade caminhando à altura da linha divisória do gramado, na ponta esquerda onde está colocado Nunes, Nunes entrega, abriu para Júnior, Júnior outra vez a Nunes, domina agora pela ponta canhota, é assediada pelo jogador Johnson, atrasou para Moser, lá vem o Vampiro, arma Zico, desce o Galo, levanta na área perigosa, penetra Nunes, passou pelo goleiro, atirou, é gol! Nunes, 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 camisa número 9 Quando eram decorridos 13 cravados de luta na primeira etapa, agora no placar Flamengo, o Nunes, camisa 9 Liverpool, 0 Que bonito é, as bandeiras tremulando, as torcidas delirando, tem quadrinho de balançar Desentrega Zico, Zico é Leandro, Leandro outra vez a Zico, vem descendo agora o galinho, armou Tita na chegada da linha média, domina o Titão, vai para a área, avança, prepara o tiro, não executa, e atrasa outra vez a Leandro, mas é derrubado Tita! Dali Garoto! Vejamos qual deles irá bater, Zico ou Júnior, dois exímios cobradores, se entreolharam, a barreira colocada, partiu o galo, atirou, defendeu o goleiro, soltou, entra a Lico, aparece agora a tira, atira e gol! Flamengo, gol! Flamengo, atirou, camisa número 8, quando eram decorridos 33 e meio cravados de luta na etapa inicial, agora no placar Flamengo, Flamengo, mengão, mengão meu amigo, 2, Nunes 9, atirou 8, Liverpool, 0, 2 a 0, entrou Nunes na área, atirou e gol! Flamengo, gol! Flamengo, gol! Flamengo, gol! Flamengo, gol! Nunes, 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 camisa número 9, quando eram decorridos 41 da etapa inicial, Agora, no placar do ponto frio, Ponzão, Flamengo, três, dois de Nunes, um de Atilho, Liverpool, zero.